Na hora de falar mal do concorrente, se ele ganhar e você não, o que você vai xingar ele? Ah, vou xingar ele de talentoso. Talentoso, mas com a entonação de ódio? Com a entonação, aquela entonação. Você é um talentoso, desgraçado. Ah, tem um desgraçado. Ah, então beleza. Desgraçado. Divirta-se, aproveita a noite, viu? Um grande abraço pra vocês. Um abração. Ó, na hora de ir embora hoje, maneira. Tá? Chega de carro, senhor velho. Chega de carro, senhor velho. Sinto segurança. Não é que eu vou ficar morto. Desgraçado.